VOLTAMOS AO VALQUETIER VOLTAMOS AO VALQUETIER E AGORA MELHOR ESCRETURADO E SEM DOR DE CABEÇA SEM DOR DE CABEÇA SEM JAQUECA E DAÍ NÓS VAMOS MOSTRAR PARA VOCÊS O PARQUE COMO UM TODO PORQUE APROXIMI A CAPINHA DA MÁQUINA PRA PODER FILMAR NA ÁGUA E O TIO ALO JÁ ESTÁ SEU VENDO AÍ NO PARQUE É ISSO AÍ NÓS VAMOS MOSTRAR PARA VOCÊS BELEZA VAMOS LÁ GALERA MÚSICA 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 Eu vou levar a câmera dessa vez A mãe tá quentinha? Ah não, mas quentinha que tá outra vez Então tá bom, então vamos lá MÚSICA 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 Lá vai esse louco Vamos ver, vamos ver Olha lá ó MÚSICA MÚSICA Já era Nem sei onde eles estão MÚSICA Ó galera, pra quem vem aqui no Bora Park Tem a área infantil aqui Que não é tão infantil É uma área que até umas crianças de 6, 7 anos Curtem bem Tem uns estobaga pequenininho Aí tem piscina com ondas Olha lá ó, já tá funcionando Bem legal essa piscina Aí o setor Kids é aqui embaixo Então aqui embaixo efetivamente é um parquinho pra criança pequena Tá? Ó E agora eu vou filmar O tio Alan e a Juju saindo do Do cano do Do escorregador de boia duplo Olha os gritos Tão ouvindo Tão ouvindo? Bem louco Ha 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 ha, nós ainda caíram Ha 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 Olha aí galera, riozinho de correnteza Com certeza, você pega a boiazinha e vai curtir. Aí tem quatro toboáguas ali em cima e dá uma saída aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. O Juju já vem nesse aqui sozinho. Aí tem dois que tem saída pra esse lado e dois pro outro lado. E aí se vocês repararem ali no meio, tem dois que são verticais, que é do tipo queda livre. E também tem, pra quem quer, a aulinha de surf. Então o parque é muito grande, tem muita opção, tem que passar pelo menos duas horas pra aproveitar bem. E é pra todas as idades. Aí galera, quem quiser, tem o Espaço Spa. Que é onde a mamãe vai provar aqui, ó. Tipo furô. Essa tá quentinha? Tá cara da mamãe, pegando fogo. Não vai mais sair daí. Não. Tá cara da mamãe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto